São presos em calcaia, suspeitos de matar o bebê e deixar o corpo em bueiro. Olha só a atrocidade. Isso aí sim é um sinal da vinda de Cristo. Falta de amor, iniquidade. Ou o contrário, por conta da iniquidade, a falta de amor grandemente. Um pastor religioso de 36 anos, uma mulher de 20 anos, preso em calcaia na região metropolitana de Fortaleza. Foram, no caso, por homicídio e ocultação de cadáver. A mulher deu a luz a um bebê e, segundo a investigação da Polícia Civil, o matou. Meu pai. Entregou ao pastor o suposto pai da criança que abandonou o corpo em um bueiro. No caso, os vizinhos do pastor identificado como Antônio José tentaram invadir a casa em que ele residia nessa segunda-feira, dia 8 de novembro. O veículo do religioso foi incendiado. O pastor acionou a polícia enquanto o grupo tentava entrar na residência que ficava na rua Novo Horizonte, no bairro Marechal Rondon. Ele acabou se entregando aos policiais, foi preso e levado ao 18º Distrito Policial, no bairro de Jurema. Lá, ele teria revelado às autoridades o local em que o feto se encontrava. O corpo localizado nessa segunda-feira estava dentro de uma sacola e foi levado para a perícia. O local, o local da atrocidade, o local onde foram despejados o pobre, coitado, em defesa. O pastor e a mulher foram presos em fragante. Segundo o vizinho, ele mantinha um relacionamento extraconjugal com ela. Depois, sobre a ocorrência, serão repassados pela Polícia Civil em entrevista coletiva marcada para essa terça-feira. GOSPEL NEWS, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.